Então, outra arma de fogo foi o de menos. Qual que é a sua mensagem para as pessoas que têm medo de arma, que acham que não vão conseguir usar arma de fogo? Cara, é acreditar em você mesmo, ir lá e falar, eu dou conta, e acompanhar do instrutor, você vai. É isso aí, show de bola, eu quero assistir agora. Porque, ó, tem um alvo ali. Cadê o alvo? É aquele lá longe assim, velho. Caralho, tá longe o alvo. E você vai utilizar uma cadeira aqui, você vai se apoiar na cadeira e mandar bala. Então vamos. Vamos assistir essa façanha aqui do tiro. Esse cara é foda, mano. Olha lá. Não, pode deixar, mano. Estamos ao vivo aqui. Com 100 meias. 100 meias. Que aí você consegue usar melhor os dedos. Quer ajuda aí? Ô, você vai tirar a meia? Caceta. Olha lá, só com o pé, meu. Qual arma que a gente vai utilizar? Show, show. Então aqui, arma aberta. Caraca, bicho. Puta que pariu. Não, não tô botando fé, cara. No alvo, olha lá. É, ó Você acionou a trava Ah, é verdade Aí, desacionou, perfeito Maravilha Olha só, cara Pista fria Vamos olhar o ovo Olá Filho Olha aqui Tudo dentro Não, nessa distância aqui, velho Com certeza Com certeza Bicho, parabéns, cara Que honra, velho Que honra assistir isso daqui, cara Obrigado, de verdade Puta merda O cara atira muito, mano Monstro Monstro, cara Bicho Bicho Tchau 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 Obrigado.